Eu acho que a gente tá perdendo tempo Nesse jogo de orgulho que não leva a nada Ficar nessa bobeira febre o sentimento É uma mistura de choro e prazer Mas a gente se gosta, não dá pra tapar o sol com a peneira Nos raios de amor acendei a fogueira A nossa briga nunca foi verdade Foi sempre um pretexto pra felicidade Se não vai e vem, o pior acontece E por um desculpe o mundo, o outro esquece É feito o encontro de quem perde a hora Um atrasou e o outro foi embora Melhor a gente pensar, parar de se machucar E de ficar na saudade Chega de brincar, de sofrer Nosso amor é pura claridade Nem se quiser você não vai me esquecer Já não dá mais pra gente se desprender Se eu te perder, meu amor, é um pouco de saudade Nem se quiser você não vai me esquecer Já não dá mais pra gente se desprender Se eu te perder, meu amor, é um pouco de saudade Eu acho que a gente está perdendo Nesse jogo de orgulho que não leva a nada Ficar nessa bobeira, meu amor, é um pouco de saudade Desculpe o mundo, o outro esquece É feito o encontro de quem perde a hora Um atrasou e o outro foi embora Melhor a gente pensar, né? Melhor a gente pensar, parar de se machucar Se eu te perder, meu amor, é um pouco de saudade Nem se quiser você não vai me esquecer Já não dá mais pra gente se desprender Se eu te perder, meu amor, é um pouco de saudade E aí E aí